Gostei do aluno aqui olha o aluno aqui vamos lá começar vamos começar vamos lá então pronto né então vou começar a fazer um enxerto no chão né é o seguinte cortar assim o cachorrinho com cinco dedos do chão ó tá vendo mas a sua altura aqui né a gente corta aí pega o estilete legal você passar um álcool nesse estilete antes nas coisas aqui já veio tudo preparado né se eu enxertar ele já esterilizou lá que eu vi a gente pega uma uma das pegar essa aqui essa aqui é essa aqui é uma uva diferente é catalba uma uma verdade extinta sabe que está extinta aí me conseguiram uma um galho né então para fazer o enxertia tem que ser uma gente bonita essa aqui tá bonita vendo essa aqui não tá meio penúgio né essa aqui tá boa né eu vou colocar isso aqui né qual a característica dessa uva é parecido com a com a com a minha cara né só cacho pequeno dá pouco mais sobrou dela é marcante então pessoal agora tá resgatando essa uva né certo e corta aqui isso vai fazer você tem mais gemas de água na sua casa tem tem algumas é algumas aí faz a fenda só que a frente é o seguinte o sérgio é polêmica né o sérgio corta assim eu corto do lado eu acho que dá mais resultado não de assim na frente da gente do lado tá também é ó é verdinha galha né o sérgio corta lá no sérgio e nunca tocar a mão ali é a parte em cima da fenda tá vendo aí coloca na na fenda aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí as cascasca tá vendo só que tem que tirar um pouquinho verde um pouquinho ver para fora senão não gruda tá não pode ter errar tudo no aí vem com barbante né não sei se vocês entenderam o diâmetro pode ser menor ou maior mas a lateral tem que bater casca com casca é só isso que interessa e aí a gente amar aqui ó dá um lá no da volta e aí aí vai subindo e aí 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 você tá usando barbante para o outro material e aí é só barbante o melhor que tem viu é então e aí e aí tá vendo a gema bonita né certo então tem gente que coloca o soquinho tudo né mas antigamente faz o que um cupinzeiro pega terra cobre Só que hoje em dia chove E vai O cupinzeiro, o monte vai caindo Então o que me ensinaram Ó gente Aqui ó Uma garrafa de coca Coca né, tá vendo Então eu tirei Parte de cima, parte de baixo né Pra não evitar cair Aquela terra A gente coloca em cima aqui E completa com areia Silvio, explica pra elas Qual que seria a diferença desse enxerto Mais tradicional pro aéreo Esse de chão né Então ele fica mais próximo da raiz Sim Então isso que é melhor né Também, vem energia rápida Aí o pessoal usava terra Areia Ela é mais estéreo né E fica mais fofa, então vai colocando Essa parte do recipiente Do coca Não deixa Desparrancar né Correto A gente vai enchendo aqui Como é mais fofinho Ela pega mais fácil Não tem muito Material orgânico Uma coisa assim Que pode infeccionar né Maria nova É isso aí Atenção Maria nova Aí agora Vai cobrindo Agora é só guardar Que é mais fácil Se fosse copinho Com pinzeiro Aí fica o trabalho Todo dia ficar olhando Tá caindo Não Então Então isso aqui Quem me ensinou Foi o José de Barros O José do Pesco Aí em Jundiaí O Pesco também pode fazer isso Não O quem me ensinou Foi o José do Pesco O José do Pesco né Me ensinou pra gente Que pode colocar areia Que é mais fácil Não Aí não Aí não Não precisa molhar Não Deixa assim mesmo Assim mesmo E se chover Não sai Não sai Ele não sai A água vai chover Vai umedecer Não tem problema Agora se fosse copinzeiro Começa a chover Ele começa a sair Aí tem tudo Tem olhar E colocar a terra né Aqui Tem que estar coberto E aqui não Vai sair assim Depois que eu estiver saindo Né Aí você tira Tira areia Tranquilo Aí já deixa Já vai conduzindo Isso Legal Já pegou Um ano mais ou menos Tirar o barbante É Não pode enrolar muito o barbante É Um dia Ele sufoca É Ele frangula É Do ano que vem Que vai ser agora Em julho, agosto Você tira o barbante Senão ele vem enforcar Eu sigo o convite aqui Pra nós Darmos continuidade Aí nesse procedimento Ah sabia assim Vamos pro outro agora ali Esse é só um tipo só Faz outro né A gente vê Mas o cachorro Eu tenho dúvida Aquela Isabel Isabel tem que tirar Tem que podar Tá muito comprida Não poda ela Poda ela Nossa poda Já Corta Aqui ó Ó Vai explicando Tá muito fraco Tá vendo Muito fraco Os galinhos Aqui Pra ficar longe Né Ó Você também Tem uva lá Você falou né Tenho Aqui também Aqui ó Um Dois Deixa o três Duas Duas Aqui ó Duas É Aqui tá fraco Tira aqui ó Tira tudo Aí Depois vocês crescerem Enrola aqui Amarra aí O musgo gosta né Não tem baguncinho Amarra aí O musgo gosta Dessa região né Que você vê aqui na videira Em tudo É Prende aqui né O certo mesmo faz assim né Porque é o seguinte Quando vem a ceva Normalmente Vai só na ponta né Como quebra aqui A firma dela Ela espalha nos brotos né Vocês vão conduzir elas aqui no caso né Sim Sim Agora tem os cavalos Qual o cavalo que tem É tudo cavalo agora né Todos são cavalos né Ali eu acho que é o 172 Esse que tá brotando Esse aqui tira